Três veículos foram envolvidos nesse acidente que aconteceu ontem à noite por volta das 19 horas e 45 minutos. Esse palio trafegava pela rua Pedro Ramires de Melo, área central de Pato Branco, quando colidiu com este Celta que estava estacionado regularmente na via. Com o impacto da batida, o Celta foi arremessado sobre outro veículo, este Gol, que também estava estacionado na via pública. A passageira do veículo palio estava sentindo dores no pescoço, recebeu os primeiros socorros por profissionais do SAMU e foi conduzida à UPA, juntamente com o motorista, que teve algumas escoriações. A polícia militar orientou os envolvidos e liberou os veículos no local do acidente.